Nada melhor do que um cartão de crédito sem anuidade, não é? Quer saber como solicitar o seu? É só continuar assistindo o nosso vídeo. O cartão de crédito PAN Mastercard Anuidade Zero é para quem quer benefícios e fugir da anuidade. Apesar de não permitir o acúmulo de pontos do programa PAN+, ele conta com todas as vantagens do clube de ofertas da bandeira Mastercard através do programa Surpreenda. Como já dissemos, ele não tem taxa de anuidade, porém exige que você comprove uma renda mínima bastante acessível. Além dos benefícios que já citamos, ele conta com outras vantagens que devem ser levadas em conta. O acesso às informações importantes do seu cartão, por exemplo, que podem ser consultadas através do Internet Banking ou do app do PAN. A solicitação do seu cartão PAN Mastercard Anuidade Zero pode ser feita através da internet ou da agência PAN mais próxima de você. Para qualquer dúvida é só perguntar para a gente, porque nós descomplicamos os bancos. PAN Mastercard Anuidade Zero